resoluções de fim de ano atenção eba pintar os cômodos de cores claras banhos mais rápidos não dormir com a TV ligada não deixar a geladeira aberta acumular roupas para lavar e passar modo de economia no computador usar menos elevador e mais as escadas imprimir só quando necessário combater o fruto de energia não colocar o dedo na tomada entenderam